Desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu decolria Que durante o fim de tarde me pegou Eu quero é botar, que eu volto na rua Ficar, botar pra gente Eu quero é botar, que eu volto na rua Vigar, pra dar e vender Eu comprei que a alícia Puxa o carro um pouquinho, por favor Faz aquilo, pelo menos disso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é botar, que eu volto na rua Esse carnaval Eu quero é botar, que eu volto na rua Vigar, botar pra gente Eu quero é botar, que eu volto na rua Vigar, pra dar e vender Eu quero é botar, que eu volto na rua Vigar, pra dar e vender Eu quero é botar, que eu volto na rua Vigar, pra dar e vender Eu gude a não triент Eu quero é botar, que eu volto na rua Iguém vir? Ai eu quero é botar, que eu volto na rua Eu toco na rua, liga, voltar pra gente, eu quero voltar Eu toco na rua, liga, voltar pra gente Eu morri, e Alice é aquilo, morriu o mais daquilo Meu amém é notício, é disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero todo mundo nesse caravão, vamos lá Eu quero é voltar, eu toco na rua, liga, voltar pra gente Eu quero é voltar, eu toco na rua, liga, voltar pra gente